e continuando aqui continuando em 4k aqui né onde eu tava falando eu tirei a bateria tirei a capinha né que tem duas travinhas agora vou ter que soltar esse parafusinho aqui que tem aqui no centro que eu já deixei folgado tá dá uma afrouxadinha neles só que eu vou até tirar ele logo todo ele sai guarda todos os parafusos marquem a localização de todos os parafusos até agora só soltei cinco os quatro da carcaça traseira que estão aqui ó e esse outro que eu vou deixar aqui pertinho que eu já sei de onde é né ao soltar esse parafuso aqui ele vai ter um joguinho aqui a placa aqui ó vai ficar mole vocês vão ter que dar uma puxadinha aqui ó para cima esses dois botão analógico para eles desencaixarem tá que eles desencaixam caso apesar que ele já saiu foi tudo aqui mas eles desencaixam tá da placa para sair então como os análogos são encaixados vou continuando aqui ó vou ter que desplugar esse conectorzinho aqui simplesinho olha prestem atenção eu acho que só em 4k que vocês vão conseguir que é muito pequeno eu tô utilizando uma micro fendinha aqui ó onde eu vou ter que levantar uma pecinha que tem aqui ó tá deixa eu tentar iluminar melhor essa pecinha que tá aqui ó enfiar ela embaixo da pecinha para ela levantar para cima aqui ó tentar com a mão só em ela tem que levantar aí pronto destravou aí é só eu puxar aqui o cuidado aqui que eu já tinha deixado folgado aqui ó com muito cuidado para não quebrar também tá esse filete soltou né já vai estar praticamente solto no que você tirou o parafuso já deixei desencaixado lado aqui os duas os duas cabecinhas do analógico emborrachado olha só como que ele é então praticamente ele já pode tirar a carcaça por inteiro então deixa eu colocar por aqui que eu tô meio sem espaço e olha só aqui por aqui você olhando aqui ó você já vai você não vai tirar nada aqui não você já vai colocar aqui a carcaça do lado e já vai montando né conforme tá o original então você já vai montando colocar olha se tem posição aqui ó não tem seta nem nada indicando então você só vai encaixando os botões como não tem marcação tudo cromado obviamente quem joga playstand então há muito tempo aí como eu não precisa nem dessas marcação porque você não vai ficar olhando para o controle para ficar procurando x a não ser que seja novo aí para jogar no controle sem aí você tá fulido né apesar que eu acho que dá para fazer a combinação dos botões e deixa eu ver acho que dá para fazer combinação dos botões aqui em é que eu ia colocar tudo dourado mas deixa eu olhar só tirar borrachinha aqui ó tá vendo porque tem posições tem local tem as posições certa ó tá vendo um corte maior aqui um menor e zinho aqui ó na parte de cima esse é maior com três cortes aqui ó de um lado e um menor e aqui dos lados já é todos diferentes os cortes ó então cada um tem a sua posição correta para não ficar de ponta cabeça então provavelmente esses botão também vai servir esses botões original do play 4 opa não cai não né então aqui é o x ó caso você queira aí ó ele encaixa perfeitamente ó dá para você montar no esquema que você quiser ficar ou deixa com os botões do original que já tem aí no dos com ps4 ou utiliza os dourados eu vou usar todos os dourados que eu eu quero um negócio diferenciado tá caiu aqui o analógico mas o analógico também esse analógico também vai servir ali ó o analógico a capinha do preto preto aqui também né mas eu vou manter o controle totalmente dourado então vou passar eu vou montar ele aqui né do jeito que eu expliquei vou deixar ele pessoalmente montado tá isso aqui é uma coisa bacana que vem no parecido né iguais então próximo vídeo a gente já vê aí E aí Welcome